É Santo Tomás citando Santo Agostinho. E ele fala de Santo Agostinho ao comentar uma passagem de Romanos 14, 23. Tudo o que não é segundo a fé é pecado. Eu fui até procurar várias traduções da Bíblia, inclusive na minha Bíblia não estava escrito dessa maneira aqui. E aí Santo Agostinho afirma, é falsa a virtude daquele que não reconhece a verdade eterna e imutável, ainda que este tenha a melhor conduta. Então a gente vê que aqui no mundo onde a gente vive, tem muita gente fazendo coisas aparentemente boas, mas em vista de interesses escusos. Então essa busca pela verdade, pelo bem, na sua essência, é algo que vai além, né, meu irmão? Além da casca, da superfície. Porque hoje em dia, você ser politicamente correto e ter uma aparência, um verniz de coisa boa, isso me parece ser um pouco fácil. Mas agora você fazer o bem, por causa, movido pela essência, por essa essência que é Deus, e é uma busca, é como uma aventura, né? É algo profundo, bonito, e Santo Agostinho fala, né? É como se ele falasse, olha, cavuque mais a fundo, para você ver se essa pessoa realmente está fazendo o bem, ou se ela está somente fazendo a aparência, um verniz, uma casca de bem. Porque seria uma boa atitude desvinculada do sentido real da verdade, não é?